Bom, você já parou para pensar se o teu negócio é escalável, se ele possui escalabilidade? Então, esse conceito é um conceito muito importante para o empreendedorismo acadêmico. Quando a gente fala de escalabilidade, isso quer dizer que o negócio tem o potencial de aumentar o número de clientes, de aumentar o número de pessoas beneficiárias, de aumentar o número de consumidores daquele produto ou serviço da sua Science Tech, sem aumentar os custos na mesma proporção. Isso, em geral, é um desafio, porque se você pensa Science Techs que entregam produtos ou serviços físicos, que dependem, então, de um custo unitário maior, de uma maior estratégia para entrega, para distribuição desses produtos, o desafio de escalabilidade tende a ser maior do que Science Techs que entregam produtos ou serviços virtuais. Vocês pensem só, para eu gravar um vídeo como esse, ou gravar 100 vídeos como esse, o meu maior desafio é tempo, porque o meu custo unitário da câmera, da iluminação, do laptop, por aí vai, já se foi, já se diluiu. Então, observem, quando vocês forem decidir sobre a Science Tech, pensem muito bem em como você vai cuidar da escalabilidade, porque isso vai permitir que você alcance o número maior de pessoas sem aumentar, tanto assim, o seu custo operacional. E vai fazer, então, com que você tenha maior coragem, maior facilidade de processo decisório nas decisões de ampliação do espectro do público de quem você quer atingir com a Science Tech. Obrigado. Obrigado. Obrigado.